e aí galera beleza faz tempo que não joga uma tv hoje eu vou postar um vídeo vou gastar uns 10k não acho que não vou gastar todos vamos ver vamos comprar umas coisas boas no pb bala de ferro o que mais podia comprar bala de ferro deixa ver colete a alian tem que o que o que vamos a loja e aí e aí e aí e aí e aí e aí a defesa E aí Ah ok, que isso Vamos ver o que mais Missão, dominição, dominição E aqui também E aí E aí Não, 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 não. foi aqui é voo um bom Sniper e um bom Sniper, voo um bom bom Sniper, voo Ah, essa aqui eu tenho que pegar, vixi, essa agora é muito pouco, 7 dias, 7 dias só, essa agora é muito boa, tipo, é a primeira vez, esse é algo que tem, não é tão barato, é isso, safacados, não, isso não vai, vou achar uma boa, hum, isso aqui, sem idade, não dá pra ver. Não é uma boa boa boa, hum, não vai vir aqui atrás. Olha aqui a minha conta, e olha aqui, traz aqui pra ver, hum, não vai vir aqui pra ver. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E outra coisa. Agora, a boa. vamos lá oi 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 Comprar a máscara. Eu acho que essa aqui se não tem uma boa. Vou botar. Oxi. Que bom dia. Olha a faca. Não. Vamos falar. Vamos na sorte. Vamos ver que mais me cativar. Vamos ver que eu vou ganhar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver com a Neipe. Vamos ver com a Neipe. Opa. Vibe. Comprar a dia. Ok. E depois vamos ver com a Masca. Comprar a dia. Comprar a dia. e aí o que tem aqui tudo que ela essa nossa 7 mil tá bom aqui vamos a lima vamos lá eu vou gastar quase todos os meus 10 mil eu vou gastar quase todos os meus 10 mil eu estou errando tudo deixa eu ver vamos botar um rap vamos 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 E aí O Vila E bosta Não estou nesse carro, hein? E aí E aí não pegou tá bugão seu problema Não, não, não. Teste terreno 4 barra 2, ta bom? O gravador ta bugando É o que? Não pegou Pega essa arma ou merda? Não pegou Pega essa arma ou merda? Cabeça! Só vem Os meus piafais só esperam Os meus piafais Vamo lá galera 5 barra 2 também Vamo lá Ah, a chave A chave fake Osép Vamo lá A errada DD A chave E aí? O cara não morreu. É o cara. Ah, matar? Merda. Como que eu já era? Meu, que beijo. Meu Deus, cara. Que bosta. Que isso? Que isso? Ah, não tinha na mente. Ah, louco. Ah, louco. O que é isso? 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 O que é isso?